Vida, 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 que seja do jeito que for Mar, amar, amor, se a dor quer o mar dessa dor Quero o meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar Vida, 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 que seja do jeito que for Mar, amar, amor, se a dor quer o mar dessa dor Quero o meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar Vida, 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 vida Vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida